Olá pessoal, eu sou Lucy Buzzo e estou aqui no meu canal com mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou fazer uma garrafa decorada. Espero que vocês gostem bastante do vídeo. Essa é a garrafa que eu vou usar na minha decoração. E eu vou passar um primer para vidro. Mas antes de pintar, não esqueça de passar um pano com álcool para remover toda a sujeira e oleosidade do vidro. Para a decoração, eu vou usar a massa de biscuit e modelar algumas folhas e um passarinho. E é bem fácil trabalhar com a massa de biscuit. Mas lembre-se que antes de começar a modelação das peças, é necessário sovar bastante a massa. Além dela ficar mais fácil para modelar, ela não vai rachar enquanto estiver secando. E depois, colar na garrafa usando a cola branca. A cola branca vai dar a aderência da massa na garrafa. Essa massa eu já comprei tingida. Mas você pode tingir com tinta para tecido. Também pode usar tinta acrílica, tinta óleo ou algum corante à base de água. Essa massa de biscuit eu comprei pronta. Mas se você não sabe onde comprar ou não tem como comprar pela internet, você pode fazer essa massa em casa. A receita é bem fácil e a massa fica muito boa para trabalhar. Eu fiz um vídeo até um tempo atrás, ensinando a fazer a massa de biscuit caseira. E eu vou deixar o link do vídeo na descrição desse vídeo aqui embaixo. E já vai deixando o seu like, seu comentário. E não esqueça de se inscrever no meu canal para receber as notificações dos vídeos que eu posto aqui no YouTube. Outra coisa, compartilhe esse vídeo em suas redes sociais. Ajude o meu canal a crescer. Assim eu posso fazer mais vídeos como esse aqui. E assim eu posso fazer mais vídeos que eu posto aqui. E assim eu posso fazer mais vídeos que eu posto aqui no YouTube. E assim eu posso fazer mais vídeos que eu posto aqui no YouTube. E assim eu posso fazer mais vídeos que eu posto aqui no YouTube. Amém. 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 A massa de biscuit costuma secar com 12 horas. Depois que estiver seca, eu vou pintar a garrafa e a massa de biscuit com tinta acrílica na cor verde musgo. Quando a tinta secar, eu vou fazer uma pátina ouro na garrafa. Essa tinta ouro é purpurina diluída em um pouco de goma laca. Essa pátina é só para destacar a decoração com a massa de biscuit. Se quiser, pode aplicar um verniz para conservar o seu trabalho. E assim que a garrafa fica. Uma decoração muito fácil de fazer e o resultado final fica muito legal. Eu gostei da garrafa. E você, o que achou? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.